Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Valdemir Nilton Ribeiro, esta é a oração do dia. Estamos aqui para orar com você e para orar por você. Ora, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, porque o canal do pastor Valdemir Nilton Ribeiro é um canal da oração. O canal da oração é um canal diferente. O nosso objetivo é orar com você e estar abençoando a sua vida. Meus amados, hoje vamos nos unir em oração, buscando a presença de Deus, entregando nossas vidas em suas mãos. O versículo de hoje é o Salmo 100, o versículo 4. Nós temos que ter um coração cheio de gratidão, nós temos que ter um coração cheio de louvor ao Senhor. Por quê? Porque, amados, o Senhor Deus, o Eterno, Ele tem que cuidar de nós. Ele tem abençoado a nossa casa, Ele tem abençoado a nossa família, Ele tem abençoado nossos filhos. A mão do Senhor está estendida sobre nós, dando livramento, protegendo. Muitas das vezes nós só sabemos pedir e não sabemos agradecer. Agradecer, nós não temos um coração voltado à gratidão. Nós murmuramos, reclamamos de tudo. Mas a Bíblia ensina que nós temos que agradecer, nós temos que louvar, nós temos que engrandecer o nome do Senhor. Meus amados, só pelo fato de a gente deitar, dormir e acordar com saúde, é um grande motivo da gente honrar ao Senhor, da gente glorificar ao Senhor. Vocês já agradeceram a Deus hoje? Vocês já tiveram um momento de agradecimento, de gratidão na presença do Senhor? Muitas das vezes, gente, a gente passa o dia inteiro e a gente não dobra o nosso joelho diante do Senhor para agradecer ou para glorificar o nome do Senhor. E nós temos que ter momentos de glorificação ao Senhor. Nós temos que ter momentos de buscar a presença do Eterno, não é verdade? Porque, meus queridos, a palavra diz, Paulo chega a dizer, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós viemos ter um coração cheio de gratidão, de louvor, de ação de graças ao nome do Senhor. Então, meus amigos e minhas amigas, primeira terça da licença, capítulo 5, versículo 18, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus e Cristo Jesus para convosco. Meus amados, nós temos que aprender a ser grato. Nós temos que ter gratidão, principalmente na presença de Deus. Nós não podemos ser ingratos. Às vezes, a gente recebe a bênção, a gente recebe a vitória, a gente recebe o livramento, e a gente não abre a boca para agradecer ao Senhor. A gente não tira o momento só para glorificar, só para agradecer ao Senhor, pela graça recebida, pelas bênçãos recebidas. E é necessário, gente, que nós viemos aprender a glorificar, a exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? E, neste momento, eu quero convidar você para a gente orar, para a gente buscar a presença de Deus. Senhor, nós te louvamos e adoramos pelo teu amor e misericórdia. Tu és digno de toda honra e glória. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Ó Deus, eu quero orar pela vida de todas as pessoas que estão orando comigo. Eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa oração. Ó Deus, eu apresento, meu Deus, o lar, a família. Abençoa os casais, abençoa o casamento. Abençoa os filhos, as filhas. Abençoa, meu Deus, o lar. Ó Deus, quantos casamentos que se encontram em pé de guerra, briga, confusão, contenda, falta de amor, falta de união, Senhor. Vem restaurar o casamento. Casais que já estão separados. Pessoas que casaram no civil, viviam tudo em paz, casaram legalmente, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a lei do país. Ó Deus, isso separou, Senhor Deus. Ó Pai, existem casais, ó Deus, que se encontram vivendo, meu Deus, uma vida amargurada. Ó Deus, ó Pai, tem casais, ó Deus, que precisam se perdoar. Vem restaurar esse casamento. Porque a família é projeto do Senhor. E Satanás, ele tem atacado os lares. Ele tem atacado a família. Que o Senhor possa restaurar, ó Deus, os casamentos que precisam ser restaurados. Abençoa o relacionamento. Ó Pai.